Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre orquídeas que florescem no inverno. Sim, bidinho. De origem asiática, esta orquídea produz flores duráveis de várias cores e pode ser cultivadas em vaso ou arranjo. Para que ela floresce é necessário estar em local que faça frio. Não é recomendada para o cultivo em regiões litorâneas. Oncidium, também conhecida como chuva de ouro, é resultado de um cruzamento feito entre espécies do Brasil. Ela floresce do outono até a primavera e pode ser encontrada facilmente nas lojas. Seu cultivo em vaso não dura muitos anos, portanto, recomenda-se trocar de substrato anualmente. Ou amarrá-las em troncos ou galhos de árvores. Catleia lodigessi Esta espécie brasileira nativa da Mata Atlântica, principalmente do estado de São Paulo, produz flores de cor de rosa ou branca normalmente entre julho e setembro. Mas pode florescer mais de uma vez ao ano. Oncidium obrisato Natural da América Central, sua coloração amarela com flores pequenas, mas em grande quantidade, produz um efeito visual muito decorativo. Por isso, é uma das orquídeas mais indicadas para ter em casa. Os cuidados são os mesmos da chuva de ouro. Oncidium Sherry Baby Também conhecida como chocolate, é um cruzamento de coloração lilás com flores e aroma de chocolate. Além de bela e perfumada, trata-se de uma planta robusta, durável e de fácil cultivo. Também pode ser instalada em galhos ou troncos de árvores. E é isso pessoal, se você gostou desse conteúdo, deixa seu like e compartilha esse vídeo com aquela pessoa que ama orquídeas. Eu vou deixar meu Instagram, que é arroba da Enderline Plantas, me segue por lá. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!